Luiz Carlos de Siqueira, o periquito, voltou ao comando da Prefeitura de Aparecida na tarde de ontem. Ele havia sido afastado na última quarta-feira, dia 17, após a CPI do Poupa Tempo, que foi instaurada pela Câmara de Vereadores, votar pela sua cassação por sete votos a um. Esse processo iniciou quando o Ministério Público acabou ingressando uma ação que investigou indícios de irregularidades na contratação do prédio onde hoje está alocado a unidade do Poupa Tempo na cidade. Esse prédio pertence à ex-sogra do político e todo o processo de contratação também foi investigado. Há indícios de que não houve uma licitação, há um superfaturamento, tudo isso é investigado pela Justiça. Entretanto, os vereadores também ingressaram na Câmara de Vereadores com um processo, uma CPI para investigar esses indícios que culminou no afastamento do prefeito. Durante o final de semana, a Justiça chegou a colocá-lo de novo no cargo, mas voltou atrás nesse processo porque viu indícios de litigância de má-fé. Nádia Rabelo para a Rádio e TV Metropolitana.